Uma mulher, gente, foi vítima de assalto em plena avenida no Bom Jardim. Um dos bandidos, gente, chega a apontar a arma para a vítima que entra em desespero. Maristela Glaucia é quem mostra pra gente essa ação criminosa agora. A nossa equipe veio até aqui, a avenida Oscar Araripe, ela que é o principal corredor de acesso para o bairro Bom Jardim. É uma avenida que tem muitos estabelecimentos comerciais dos mais diversos segmentos, a movimentação é grande pelos trabalhadores que precisam chegar até as empresas que ficam localizadas neste trecho do bairro. Nesta sexta-feira, uma trabalhadora estava fazendo o deslocamento de casa para o local de trabalho em uma motocicleta, quando resolveu parar o veículo para verificar uma mensagem no celular. Esse tempo foi suficiente para que ela fosse vista por uma dupla criminosa. Inclusive, uma imagem de uma câmera de segurança de um comércio mostra a passagem desta dupla em uma motocicleta. A dupla passa e um pouco mais à frente, os bandidos param. O homem que estava na garupa desce e vai em direção à vítima. Ela percebe que vai ser o alvo de uma ação criminosa. Desce da motocicleta e joga o veículo no chão. Nesse exato momento, ela acaba por ser abordada por um dos assaltantes. A imagem mostra também o segundo suspeito que dá a volta para dar apoio ao comparsa. E a vítima, de forma desesperada, corre em direção ao mesmo local que veio com a motocicleta. É uma ação que gerou uma certa revolta nos comerciantes aqui da região do Bom Jardim pelo fato da violência que foi aplicada pelos bandidos. A informação é que, além de apontar a arma para a mulher, eles fizeram ainda muitos xingamentos. A vítima ficou muito assustada com toda a situação. Esta ação criminosa não é novidade aqui na região, já que todos os dias são registrados assaltos aqui nesse trecho, nas proximidades da Oscar Araripe e também aqui na avenida. Quando não são assaltos, são furtos. Os bandidos chegam, pegam principalmente motocicletas, eles conseguem destravar essas motocicletas e acabam levando. Então, é uma cena, já que até os moradores e comerciantes aqui desse trecho já se acostumaram, porque quase todos os dias, todos os dias há registros destas ações criminosas aqui no bairro. Aqui, em volta da Oscar Araripe. Então, a informação é que, nesse caso, dessa trabalhadora que teve a moto levada, foi registrado um boletim de ocorrência no 34º Distrito Policial. E já consta aí no sistema da Secretaria da Segurança Pública do Estado que essa motocicleta foi levada de assalto aqui no bairro Bom Jardim. Porém, a polícia ainda não tem uma resposta positiva para a proprietária desta motocicleta sobre o paradeiro desta motocicleta. Ou seja, a polícia não tem ainda uma resposta favorável sobre o paradeiro desta moto. Essa moto que foi levada é um veículo de 160 cilindradas, modelo Titã. A polícia investiga também se essa dupla vinha realizando outros crimes antes de agir nesse trecho da Oscar Araripe, porque houve informações que uma dupla em moto estava realizando roubos às pessoas que estavam em paradas de ônibus aqui nas proximidades da Oscar Araripe. Então, a polícia está investigando, tenta localizar esses bandidos, essa dupla que vem praticando esses assaltos, esses furtos, porque a suspeita é que eles fizeram uma série de assaltos e aí acabaram encontrando essa jovem, essa moça, nessa motocicleta e fizeram mais uma abordagem. Então, foi mais uma vítima. Então, a polícia segue com as investigações para tentar identificar e localizar essa dupla que vem praticando essas ações criminosas aqui na Avenida Oscar Araripe, no bairro Bom Jardim.